O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo, matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este tempo quaresmal nos dá a possibilidade de refletirmos sobre a misericórdia de Deus. Semana passada nós víamos sobre a misericórdia que muitas vezes passa distante dos nossos corações. Hoje, com esta parábola, a centralidade do amor de Deus é colocada diante dos nossos olhos. Interessante que o Evangelho termina dizendo, Era preciso festejar e alegrar-nos. Existem coisas no universo de Deus, existem coisas dos mistérios de Deus que nós não compreendemos. É preciso. A misericórdia de Deus tem caminhos que nós desconhecemos. Deus tem modos e formas de atrair os seus filhos e muitas vezes tem gestos que nós não compreendemos, mas está dentro desse mistério do amor de Deus. É preciso. E hoje, ao meditarmos essa parábola, que é grande e ela é cheia de significados, não dá para a gente explorar tudo aqui em dez minutos, a parábola contada nesse contexto para nós, quaresmal, justamente nos leva a refletir o amor de Deus pelos seus filhos que não quer que nenhum deles se afaste, mas quer que todos estejam perto do seu coração. E também nos leva a refletir dois comportamentos que se escondem dentro de nós. Vocês viram aqui que são dois filhos, e é justamente essa dualidade que existe dentro de nós. Tem quem se perde se afastando e tem quem se perde estando dentro de casa, estando perto. E muitas vezes nós corremos esse risco. A misericórdia de Deus não alcança só aqueles que estão longe, afastados. A misericórdia de Deus é para nós, que estamos perto do Pai, que comemos a sua mesa, que escutamos a sua voz, que frequentamos a sua casa. Essa misericórdia é para nós, porque nós precisamos. E o risco é de nos perdermos estando dentro, estando perto, mas não vivendo a relação amorosa de filiação com o Pai do Céu. O texto nos diz, é duo, ou seja, são dois, são dois filhos. Esse mistério da luta interior que nós travamos, entre bem e mal, luz e trevas, é esta dualidade que está em nós. Nós não somos só sombras, mas também não somos só luz. Dentro de nós está este combate para sermos, para nos tornar filhos de Deus de fato, nos tornar a imagem e semelhança com a qual nós fomos criados. Então, nós vamos combatendo. Dentro de nós estão as realidades dos dois filhos. E interessante que os dois que aparecem aqui, um é o neóteros e o outro é o presbíteros. As duas traduções, filho mais novo, filho mais velho. Imaturidade e rigidez. São duas faces aqui dessas realidades que estão dentro de nós, que nós precisamos curá-las à luz do amor de Deus. Porque muitos de nós também trazemos em nós traços do neóteros, do filho mais novo. Imaturidade. Muitas vezes nós queremos fazer o que se passa na nossa cabeça. Muitas vezes, nós queremos dar vazão às nossas paixões desordenadas. Muitas vezes, nós queremos usar mal a nossa liberdade. Mas, por outro lado, tem também dentro de nós traços dos presbíteros, do filho mais velho, que muitas vezes está na casa do pai, mas é uma pessoa rígida, dura, que só observa os mandamentos, mas sem passá-los pelo coração. O filho mais novo, diz o texto, ele pede a parte da herança, ele pede o meros. A palavra meros aqui, nos lembra mérito. O filho mais novo, está na lógica da meritocracia. Ou seja, ele quer aquilo que lhe compete, aquilo que lhe é devido. Se ele faz algo, é justamente para merecer os favores desse pai. E ele pede a herança, ousia aqui, a palavra, são propriedades, imóveis, posses. Vejam que o que o filho pede, é tudo dentro do universo materialista. Nós precisamos deixar a palavra de Deus iluminar o nosso coração, porque muitas vezes nós vamos conduzindo também a nossa vida, baseada também nos interesses. Somos interesseiros diante de Deus, mas muitas vezes somos interesseiros diante das pessoas. Muitas vezes cultivamos relacionamentos utilitaristas. O outro me serve até que ele tenha algo para me dar. Depois que acabar, eu o descarto. Um relacionamento utilitarista que instrumentaliza o outro ao meu bel prazer. essa era a qualidade da relação que esse filho tinha com o pai. Ele só se preocupava com os seus próprios interesses. Ele não quer o patrimônio espiritual do pai, ele não quer o patrimônio de valores do pai, mas ele quer só a parte financeira do pai. Nós também temos que curar nessa quaresma esse mal dentro de nós de nos relacionar com Deus de uma forma interesseira, pretenciosa, utilitarista, buscando Deus só quando nos convém, da maneira como me convém, e dizendo para Deus o que ele precisa fazer na minha vida. Bom, esse pai amoroso, ele diz a palavra, ele dividiu os bens entre eles. Essa palavra bens aqui não é materialista, a tradução original é bios, o pai dividiu o seu bios, ou seja, a sua vida. O pai se rasgou no meio, deu-se inteiramente aos seus filhos, ele não deu bens para os seus filhos, ele deu o coração para os seus filhos. Isso aqui fala de oferta de vida, de entrega de vida, o amor de Deus por nós foi tão grande e é tão intenso, que ele nos deu o seu próprio filho, ele deu a vida por amor a mim e por amor a você. Deus não nos dá coisas, ele pode até nos dar coisas, porque ele é muito bom, mas Deus nos dá a si mesmo, a sua vida, vida plena, ele entrega a nós. E daqui a pouco nós vamos concretizar isso sobre esse altar, porque o pai do céu vai de novo entregar o seu filho por amor a mim e a você. Ele dá a sua própria vida. Diz a palavra que dias depois, pensemos que dias, né, terríveis que o pai viveu, porque depois que o filho decidiu matá-lo estando vivo, né, porque se pede a herança, ele decretou a morte do pai estando vivo. Dias depois, ou seja, aqueles dias dolorosos do coração do pai, tendo ainda o filho dentro de casa, mas sabendo que ele iria para longe. É a dor do coração de Deus com a nossa liberdade. Pensem vocês que quem está contando essa parábola aqui para nós é Jesus. E Jesus está nos revelando o coração do pai. A dor do coração de Deus quando um filho se afasta, quando um filho vai longe da sua casa, quando um filho peca, quando um filho cai, são dias terríveis para o coração de Deus, quando eu e você escolhemos o pecado na nossa vida. Bom, do outro lado está o presbíteros, o filho mais velho, que prova raiva e a raiva dele é por causa da festa do perdão. Vejam, a raiva do filho mais velho é porque escuta barulho de dança, de música, de festa, de um filho mais novo que voltou para casa. Ele tem o pai como seu patrão. Vocês viram que o padre leu, eu trabalho para o Senhor há muito tempo. Ele tem o pai como um patrão e não como um pai amoroso. E ainda mais, a sua obediência é visando uma recompensa, ou seja, eu nunca desobedeci um mandamento e você nunca me deu um cabrito. Ou seja, a obediência a Deus não passa pelo critério do amor, mas passa pelo critério do interesse. E por fim, o olho dele não está na própria vida, mas está na vida do irmão. Vejam, olha o que ele disse a respeito do irmão, esse teu filho que gastou dinheiro com prostitutas, mas quem é que disse para ele que o filho mais novo esteve com prostitutas? se o filho mais novo foi para um lugar distante, será que ele foi lá para constatar? Vamos expurgar do nosso coração nessa quaresma, essa mania de tirar os olhos da nossa vida e botar os olhos na vida dos irmãos. Vamos expurgar esse mal dentro do nosso coração de pretender sentar no trono para julgar os nossos irmãos e dizer o que eles fazem ou o que eles não fazem. Nós é que precisamos nos converter. então vamos olhar para dentro de nós porque dentro de nós tem muita coisa para ser trabalhada. Então não vamos perder tempo olhando para os outros sendo que dentro de nós tem um caminho ainda ó, árduo para ser percorrido de conversão e de mudança interior. Por fim, o pai diz ao filho, filho era preciso festejar. Eu retomo o que eu falei no começo. Existem coisas que só Deus conhece. Existem meios de Deus trazer alguém de volta que só ele conhece. Nós estamos muito distantes de compreender o que se passa no coração de Deus. Então às vezes diante de certos atos de misericórdia de Deus nós temos que fazer o que? Calar. Quietos. Era preciso que fosse assim porque só Deus conhece profundamente o coração do ser humano. E hoje nesta celebração eucarística ele nos chama a esta conversão. Feche por um instante os seus olhos deixe essa palavra agora semeada no seu coração pela força do Espírito Santo produzir os frutos. Esta palavra semeada na terra do nosso coração que ela produza frutos de conversão. Dentro de nós estão essas duas realidades. Dentro de nós estão esses comportamentos. Mas nós queremos agora nos apresentar diante do Pai do Céu. Queremos nos apresentar diante da misericórdia infinita de Deus. Desse amor gratuito desinteressado esse amor incondicional que tudo perdoa que tudo esquece. O Senhor que é indulgente e é favorável não nos trata como exigem as nossas faltas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém.